em busca de mais medalhas, o time Brasil terá mais um dia recheado de eventos olímpicos nesta terça-feira. Vamos então a Paris movimentar a nossa equipe de esportes, o Paulo Azeredo está aqui e a sua, aciona a nossa reportagem, Paulo, bom dia pra você. Tudo bem, Eustáquio, Cátia Pereira, vocês ligados aqui no Jornal da Itatiaia, é o momento, né, de trazer pra você o resumo do que aconteceu até agora, porque lá em Paris, como disse o Eustáquio, já são meio-dia e também pra trazer o que vai acontecer, por isso, vamos acionar o nosso time em Paris, a equipe da Itatiaia, alô João Vitor Cirilo, bom dia pra você, traga os destaques e o que já aconteceu até aqui, brasileiro vencendo, né, Cirilo? Bom dia, Paulo Azeredo, abraça os amigos ligados com a gente aqui no Jornal da Itatiaia, meio-dia e cinco, aqui em Paris, a Rádio de Minas fala ao vivo da Arena do Judô e a pouco, duas boas notícias pro time Brasil, aqui na Arena Campo de Marte, Guilherme Schmidt, quarto do ranking mundial, judoca do Minas Tênis Clube, venceu Edi Cherifobiski, da Macedônia do Norte, vitória por Ipom, avançando as oitavas, daqui a pouquinho, pega o italiano Antônio Espósito, que é o décimo terceiro do ranking, combate difícil pro nosso Guilherme Schmidt, mas eu acredito que ele possa furar essa etapa e avançar as quartas de final. Outra notícia boa, Ketlin Quadros, vencendo também a sua primeira, o seu primeiro combate, né, a sua primeira luta aqui, pegou a espanhola Cristiana Cabana Pérez na estreia, venceu também por Ipom, pega já já uma adversária dificílima de ser batida e pra piorar é a dona da casa, Clarice Aguibigno, o jogo vai ser daqui a pouquinho, esse combate vai ser daqui a pouquinho também, aqui na Arena Campo de Marte, a francesa que é a número seis do mundo, daqui a pouquinho nós seremos também os brasileiros mais uma vez, Guilherme Schmidt e Ketlin Quadros, estamos aqui pra acompanhar e pra ouvi-los também na programação da Itatiaia. Grande expectativa do dia, pra saber se vamos conquistar a medalha na ginástica artística, se vai ser a primeira nossa na ginástica, vamos conquistar várias, tenho certeza disso, hoje a expectativa pra final por equipes, hoje tem Rebeca Andrade, Júlia Soares, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, seis e quinze da tarde daqui, ou da noite, né? Seis quinze da noite daqui, uma e quinze da tarde, hora de Brasília. Deixa eu trazer o nosso Emerson Romano, com detalhes importantes também dessa terça-feira do time Brasil, bom dia Romano. Bom dia Cirilo, bom dia quem nos acompanha, antes de trazermos as modalidades, né? E os confrontos do Brasil, cê falou do Minas tenista, Guilherme Schmidt, tem mineiro em ação hoje, tá? O Guilherme Dias Camilo, ele vai trabalhar o trio de arbitragem todo brasileiro em Marrocos e Iraque, a partir do meio-dia, na cidade de Lílio, torneio masculino de futebol, futebol, então a arbitragem mineira sendo representada aqui em Paris. O Comitê Olímpico Brasileiro acaba de divulgar uma nota, rebatendo as acusações da nadadora Ana Carolina Vieira, que foi desligada da delegação brasileira, inclusive retornou já ao nosso país, por conta de indisciplina, ela alegou que foi abandonada pelo COBE, que ficou sozinha pra poder ir embora e tudo mais, o COBE acabou dizendo que ela teve toda a sua, teve todo o auxílio, inclusive o auxílio da própria mãe, né? Que foi facilitado pelo COBE e que a denúncia que ela fez com relação a assédio, isso está sendo tratado internamente e sendo apurado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Hoje nós vamos ter duas modalidades, duas modalidades que precisam da vitória, o handball feminino que enfrenta a França às sete da noite, horário aqui de Paris, jogo importantíssimo contra os donos da casa que vem bem na competição, casa cheia, seleção brasileira vai ter que ter muita concentração e trabalhar muito pra conseguir uma vitória e o basquete vai jogar também a cidade de Lille que é fica mais ou menos duas horas daqui de trem e trem bala hein? E o Brasil pega a Alemanha como perdemos na primeira rodada pra França, jogamos bem, acabamos perdendo, uma vitória contra a Alemanha, encaminham a classificação do Brasil aí que pega o Japão na última rodada e hoje a gente vai ter o nosso representante na semifinal do torneio de surf que acontece no Taiti que fica a quinze mil quilômetros daqui, vamos ter um confronto brasileiro, o Gabriel Medina contra o João Chianca, o Chumbinho, já temos um surfista nas semifinais da competição, Cirilo. Boa emissão Romano, nesse dia quente aqui em Paris, já ao meio-dia marcando o termômetro nesse momento trinta graus, a máxima hoje vai ser de trinta e cinco, bora pra praia, deu praia Emerson Pansieri, vôlei de praia com o Brasil em quadra, fala Pansieri, bom dia. Bom dia Cirilo, bom dia quem nos acompanha aqui na Itatiaia, só faltou o mar Cirilo, mas a praia realmente tá montada aqui, essa arena tá montada aqui na Torre Eiffel. Olha só, em ação André e Jorge enfrentando a Laio e Dias de Cuba e estamos perdendo o primeiro sete por onze a seis, jogo difícil. A dupla de Cuba bem firme também no saque, né? Em algumas jogadas tá dificultando muito a nossa recepção, a nossa devolução e tá difícil realmente esse primeiro sete. Agora acaba de completar o décimo segundo ponto a dupla cubana. Lembrando que o Brasil no vôlei de praia tá invicto, né? Tanto no feminino quanto no masculino, o André e Jorge começaram com vitória e agora fazem esse desafio, fazem esse duelo contra aqueles que estão no sexto lugar no ranking mundial, né? O Brasil com essa dupla está na segunda posição. Deixa eu passar os outros jogos de hoje que vamos acompanhar aqui e trazer as informações da Itatiaia. Ainda vai ter Carol e Bárbara enfrentando a dupla da Lituânia, Paul Kleni e Raupelit e ainda hoje tem também Ana Patrícia, nossa mineira em ação com a Duda, enfrentando as espanholas Liliana e Paula. Então aqui estarei cuidando desse hoje, desse assunto que é o vôlei de praia, que temos até muita força pra ganhar medalha e trazendo as atualizações todas aqui na Itatiaia. Cirilo, complementando quatorze a seis. Tô falando tá difícil esse primeiro sete. Beleza, Emerson Pancieri na natação, já temos eliminatórias, Nicolas Albiero, mais um do Minas, para na eliminatória dos duzentos metros borboleta. No cem metros livre deu Guilherme Cariberro uma semifinal, hein? Avançou com o décimo segundo tempo, Marcelo Querigini parou por aí. Daqui a pouquinho eliminatória do mil e quinhentos feminino pra Beatriz de Zotti. E já já também tem revezamento quatro por duzentos, tem Fernando Schaefer do Minas na piscina. Já já classificatórios do tiro com arco começando com Marcos Dalmeida e Ana Luíza Caetano a partir de sete e meia. E já já a gente volta aqui no Jornal da Itatiaia com mais detalhes aqui do judô. Já já tem Guilherme Schmidt tem Ketlin quadros nas oitavas de final. Quem sabe tenhamos mais medalhas do judô. Volto contigo, Paulo Azeredo. Valeu, valeu, João Vitor Cirilo, também nossa equipe, Emerson Pansieri, Emerson Romano. Vamos mostrar o quadro de medalhas, como sempre fazemos aqui dentro do Jornal da Itatiaia. Pra você que tá no YouTube, verá aqui o nosso quadro de medalhas. Vou descrever pra você no radinho. Primeiro lugar, o Japão com seis de ouro, duas de prata e quatro de bronze. Total de doze. A França, anfitriã, né? Segunda colocada agora, cinco de ouro, oito de prata e três de bronze. A terceira colocada é a China, com cinco de ouro, cinco de prata e duas de bronze. Nós estamos agora na décima nona colocação, o Brasil com uma de prata e duas de bronze, mas na expectativa de mais uma vez conseguimos aí medalhas nesta terça-feira. Tá certo? Eustáquio e Kátia.